Em 43 anos, eu nunca folguei Natal em Ano Novo. Nunca? Nunca. Este ano eu vou folgar. E aí? E aí? Como que vai ser, né? Nossa, árvore de Natal em casa? O que é isso, né? Eu trabalhava num período ou no outro. Num ano eu trabalhava no Natal, folgava no outro. Ou você perdia o Natal ou o Ano Novo. Todo ano. Todo ano, né? E aí você fica se programando com antecedência pra ver como é que eu vou fazer pra deixar não sei o que. Você tem o cachorro. Quem que cuida do cachorro? Quem que vai cuidar de não sei o que? Você tem os seus compromissos pra você poder sair? Rapaz, esse ano eu vou poder decidir o que eu vou fazer. O Natal e o Ano Novo. E o Ano Novo. E pra viagens, como você fazia? Viagens longas, dava pra fazer? Nunca. Todas as vezes que eu comprei passagem com muita antecedência, eu perdi. É mesmo? Todas. Dá um exemplo. Aconteceu o que, por exemplo? Em um determinado momento da minha vida, eu falei, nunca mais eu compro passagem com antecedência máxima de um mês. Porque mudava muito a escala, é isso? Não é que... A escala é assim. Você tem uma escala que tem uma certa previsibilidade. Tá. Né? Então... Mas é assim, eu como apresentador titular. Pra eu sair em férias, alguém tem que me substituir. Certo. Quem me substitui não pode estar em férias. Não pode estar doente. É. Não pode estar viajando. E se acontece um mês antes da minha viagem, acontece do meu substituto ter um problema qualquer e ter que se afastar. Por algum motivo. Né? Tem os colegas que têm crianças, filhos pequenos. Então a gente ia abrir a mão das férias em janeiro ou fevereiro pra que eles pudessem viajar. E julho, pra que eles pudessem viajar. Né? Mas... A possibilidade de ele ter problema sempre foi muito grande. É claro, porque é muita variável. Eu era o substituto da Renata Lopretti. Fui, durante esses últimos anos, substituto da Renata Lopretti, apresentadora do Jornal da Globo. Tá. Então todas as vezes que a Renata saía por qualquer motivo, eu ia pro Jornal da Globo. Aí é outra parte do jogo de xadrez. Né? Se por um lado eu não posso sair exatamente quando eu quero, porque tem que ter alguém me substituindo e tal. Por outro lado, também eu tenho que ver se a Renata não ia sair, porque eu iria substituir a Renata. Nossa. Ah, não pode tirar férias tal época, porque você estará no Jornal da Globo, porque a Renata estará em férias. Aí você acaba não se programando mesmo. E as férias nunca eram de 30 dias. Porque o apresentador titular, para o apresentador titular, no caso da Globo, sempre foi uma norma aceita por todo mundo, de que 30 dias era muito tempo. O jornal perdia... A identidade. A identidade, a personalidade. Não era bom para o apresentador e nem era bom para a emissora. Entendi. Com isso, eu sempre tirava férias de 10 dias. 8 dias. Aí eu tirava 4 férias de... 4 vezes uma semana, né? Então as férias ficavam... Programar isso tudo fica difícil. É um quebra-cabeça, realmente. Um gigantesco quebra-cabeça é esse que se repetir ano após ano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.